Mas antes desse vídeo começar, gente, eu quero dar uma dica muito boa pra vocês que querem investir o dinheiro de vocês ou ter uma renda extra. A questão, na verdade, é quem não quer, né, que ainda mais utilizando só o computador ou só o celular mesmo. Então agora eu apresento pra vocês a magnífica gente Binomo. Eu acho que alguns de vocês podem estar se perguntando, mano, o que é Binomo? Bom, ela é uma plataforma de transações online, cara, só pra maiores de 18 anos, tá bom? Onde através da análise de gráfico vocês vão analisar se eles vão subir ou descer. E caso vocês acertem, vou falar pra vocês que tem um lucrinho bom, hein. Eu já fiz alguns anúncios da Binomo aqui pro meu canal e vários youtubers já fizeram também. Isso só mostra o quanto é real, olha aqui, quanto eu ganho analisando o gráfico. Eu presumi se ia pra cima ou pra baixo, escolhi e pronto. A Binomo é realmente um aplicativo muito simples de ser usado, gente, pra realizar transações. O saque é feito muito rápido, de minutos ou no máximo 3 dias pra tua conta bancária ou carteira digital do PayPal. O que eu gosto mesmo da Binomo, gente, sendo sincero com vocês, é que ela dá uma chance pra vocês treinarem, pra vocês estudarem e aprenderem sobre os gráficos. Clicando no primeiro link da descrição e ser cadastrando, vocês conseguem entrar numa conta demo com 4 mil reais pra vocês testarem. Depois, caso vocês se dêem bem na conta demo e queiram investir realmente com dinheiro de verdade, tu pode usar o meu cupom que tá aí na tela agora, olha que bonitinho. Vai multiplicar o teu primeiro depósito, gente, isso é genial. Se tu botar 100 reais vira 200, se tu botar 500 vira 1 mil e até o infinito. Ou se tu botar só 40, cara, que é o mínimo, tu também vai conseguir 80 reais. Obviamente, cara, eu sou abnomista na moral mesmo, então vira aí, tá? Vamos começar esse vídeo. Olha só, mano, eu sempre mesmo falo sobre curiosidades aqui no YouTube, coisas assim que eu acho bem interessante, tá ligado? Meio que também bastante envolvendo números, como por exemplo, o último vídeo lá que o PewDiePie, né, cara, infelizmente, perdeu o topo lá do maior canal de todos. Na verdade, isso todo mundo sabia, mas o que o pessoal não sabia mesmo é que ele já tava no top 4, mano. Realmente, aquilo lá foi inesperado pra mim. Mas hoje, como vocês já viram aí, o vídeo é sobre meio que Instagram, assim, uma curiosidade muito louca dela. Uma história meio que um experimento, assim, que deu muito certo, que eu acho que tem muito a ver mesmo com o meu canal. E, quem sabe a gente não faz algo parecido também, hein? E, mano, inclusive me segue no Insta, porque se tu não me segue e tu tá assistindo esse vídeo aqui, tu é hipócrita, tá ligado? Tu tem Instagram e tá me assistindo? Meu Deus, cara, vai me seguir, cara. Tem uma coisa lá no Instagram que é a coisa mais curiosa de todas mesmo, que é a foto mais curtida de todos os tempos. Se tu pensa, mano, que, sei lá, é do Justin Bieber, tá ligado? O Cristiano Ronaldo. Não, mano, definitivamente não é. Mas, na verdade, a primeira imagem mais curtida, assim, que ficou por bastante tempo foi, sim, o Justin Bieber. Só que isso foi lá em 2011, tá ligado? Bastante tempo atrás. Depois, várias fotos ultrapassaram aquela do Justin Bieber e conseguiram esse ranking aí de, tipo, nossa, top 1. Por exemplo, essa aqui é a famosa selfie do Oscar, mano. Quem se lembra disso aqui? Meu Deus, só falavam disso. Entretanto, cara, essa foto aí só tem 2 milhões de likes, eu acho que nem chega a isso. Que loucura, né, mano? Como o tempo mudou, assim, nossa. E depois, lá em 2014, gente, o Justin Bieberzinho, novamente, ele pegou o lugar da foto mais curtida de todos os tempos. E também só tinha, tipo, 1 milhão e meio, assim, cara, bem pouco, né, cara? Mas era 2014. Então, cara, quem tinha 1 milhão de likes, na verdade, até hoje em dia, cara, 1 milhão, significa que tu é muito mainstream mesmo. Obviamente mesmo eu não vou ficar falando da história de cada foto que foi superando a outra, assim, porque tem uma história legal. Mas eu acho que ficaria muito denso o vídeo. Mas bora pro que interessa, gente. Porque, assim, a foto mais likeada, gente, de todos os tempos, ela justamente conseguiu esse renome aí, cara, por conta de um desafio. É basicamente igual aquela ideia que eu tive aqui no meu canal de fazer um vídeo e tentar fazer esse vídeo aí pegar 1 milhão de comentários. Pra gente se tornar o primeiro canal do Brasil e também o único, né, cara, a ter um vídeo com 1 milhão de comentários. E realmente deu certo, né, cara? Até hoje em dia a gente é o único canal com mais de 1 milhão de comentários no Brasil. Isso é muito foda, mano, é meu orgulho. Pessoas maiores que nós, cara, já tentaram e não conseguiram quebrar esse recorde. Então, porra, o engajamento de vocês é realmente muito bom, mano. Mas sem mais enrolação, gente, a história é a seguinte. A Kelly Jane, lá em 6 de fevereiro de 2018, ela postou uma foto do nascimento da filha dela. A primeira foto da filha, né, cara? Que legal. Acontece que, pô, mano, a Kelly Jane é muito famosa mesmo. Eu não sei muito bem o motivo, na verdade, ela é modelo, mais alguma coisa, beleza? Mas essa foto aí dela, mano, da filha, pegou 18 milhões de likes. E isso é muito like, mano, independente do tempo, tá ligado? Na época, todo mundo tava sabendo que essa foto era a mais likeada do Instagram inteiro porque viralizou muito. De outro mundo, né, cara? 18 milhões. E foi, meus amigos, nesse momento aí que nasceu o World Record Egg. Basicamente, o ovo do recorde mundial. Essa página aqui no Instagram, ela foi publicada. Hoje em dia ela tem muitos signos, né, cara? Mas essa foto aqui foi publicada. Sim, é só um ovo. Na verdade, parece um belo de um ovo, né, mano? Parece gostosinho. E eu não sei se eu sou louco, mano, mas não é raro esse tipo de ovo aí? Porque geralmente eu como só o branco, tá ligado? Ou, será que eu tô louco? Não sei. Tirem a minha dúvida nos comentários aí, por favor. Mas essa foto aí, gente, foi postada com a seguinte legenda. Vamos estabelecer um recorde mundial juntos e obter a postagem com mais curtidas no Instagram. Batendo o atual recorde mundial de Kelly Jane é 18 milhões. Então, mano, e aí? Vocês acham que deu certo isso aí? Eu acho que vocês já sabem, né, gente? Porque essa história é muito famosa, cara. Tu já deve ter dado like nessa foto? Sim, cara, realmente deu certo. As pessoas, cara, simplesmente se uniram por conta de duas coisas, eu acho. Não gostar muito da Kelly Jane, né? Porque, não sei, mano, mas as pessoas não gostam muito. E esse amor por desafios que todo mundo tem. O motivo das pessoas não gostarem muito da Kelly Jane, sinceramente, eu não sei muito bem, sabe? Talvez por ela ser esse meio que padrão Kim Kardashian, eu não sei, cara. Mas isso aí impulsionou muito mais mesmo o ovo pra ser divulgado. Tipo, a gente tem mesmo que bater essa meta? Como se fosse um pensamento, tipo, cara, ela não é do povo. Mas o ovo, mano, o ovo com certeza é do povo. Tá na casa de todo mundo, sei lá, o ovo é de todo mundo, eu não sei. E olha só esse vídeo que tá passando aí, gente. Do número de likes do ovo passando, simplesmente passando ela muito rápido. Em aproximadamente uns três meses, cara, o ovo conseguiu mais de 18 milhões de likes. E sim, cara, virou a foto mais likeada de todos os tempos. Só que isso aí, cara, foi lá em 2019. E antes da gente ir pros pensamentos de, tipo, o que que tá acontecendo agora? Quantos likes tá o ovo agora? Será que alguém já passou ele? A gente tem que ver antes, tipo, o que aconteceu depois. Qual que é a história do ovo, cara? Quem criou pra que que era? E hoje em dia, a gente meio que já sabe tudo. Então é muito legal mesmo contar uma história que já aconteceu, tá ligado? Porque a gente pode trazer algo mais completinho. Depois que tudo viralizou e tudo mais, cara, em outras fotos, meio que o ovo, assim, literalmente começou a rachar, sabe? A cada foto ele aparecia cada vez mais rachado, como se algo fosse sair de dentro, como se ele estivesse só rachando mesmo. As pessoas começaram a teorizar, sabe? Será que a pessoa que fez isso vai se mostrar? Ou o que tá acontecendo, cara? O que vai acontecer com o ovo? Daí, do nada mesmo, cara, o ovo apareceu como se fosse uma bola de futebol americano. O que eu achei, na verdade, genial, cara, porque, nossa, ficou muito parecido, tá ligado? E a legenda dizia o seguinte, cara. A espera acabou. Tudo será revelado no domingo depois do Super Bowl. Assista antes só no arroba Hulu. Acho que é assim, Hulu, Hulu. Na cara, o pessoal ficou imaginando, beleza, cara, é só o Mike, tá ligado pra esse arroba Hulu aí, Hulu? Porque, pra quem não sabe, basicamente é uma rede de televisão. Só que, muito surpreendentemente mesmo, gente, não era só isso. E, na verdade, cara, era uma campanha de alerta sobre saúde mental. Depois, o perfil do ovo aí postou um vídeo onde, realmente, o ovo se quebrava por inteiro. E ele falava que isso aí aconteceu por conta da pressão da internet. E ele fala ali que isso também sofre com isso pra te falar com alguém. Inclusive, foi divulgado um site do ovo, que eu não sei se tá online agora, porque eu não consegui entrar. E, aparentemente, lá dentro do site tinham contatos de instituições que lidam com a saúde mental, sabe? Isso, realmente, cara, foi muito genial. Porque, tipo, ninguém sabia quem era o criador, tá ligado? E deu pra ver que ele não tava fazendo isso por dinheiro ou sei lá o quê. Era simplesmente pra ajudar pessoas que estavam passando ali por um momento difícil. E depois de um tempinho, cara, a gente acabou descobrindo quem foi o criador dessa página e dessa ideia. E ele se chama Chris Godfrey. A ideia, segundo ele, gente, era pra testar se algo tão simples como um ovo conseguia ser mais popular do que uma celebridade. Ele falou, tipo, um ovo, cara, simplesmente um ovo. Sem gênero, sem etnia, sem idade, sem nada. E essa foto aí, cara, continua sendo mesmo a foto mais laicada do Instagram. Então, cara, definitivamente, assim, sim, mano, muito. Atualmente, ela tá com 55 milhões de likes. O que, mais uma vez, eu falo, cara, isso é um absurdo, tá ligado? Porque, olha só essa comparação aqui. A segunda foto mais laicada de todos é da Arena Grande, do casamento dela e tal. E, gente, ela tem, mano, 270 milhões de seguidores. É, tipo, é muito, tá ligado? É mais do que tem habitantes do Brasil, pra te ter uma noção. Então, imagina quantos seguidores, assim, tecnicamente, tu tem que ter pra te conseguir 55 milhões de likes numa foto. Pois é, é, tipo, muito. E eu pensei, gente, imagina se a gente fizesse um desafio em relação a isso aí, só que aqui no Brasil. Seria muito massa, hein, mano? Ver qual é a foto mais laicada do Brasil e tentar superar ela. Mas, eu acho que a gente deixa pro próximo vídeo. Se vocês quiserem, é claro, mano, por favor, comenta se vocês querem que eu faça isso. Eu acho que, nossa, mano, seria muito da hora a gente conseguir. Imagina, meu Deus. A gente já tem um vídeo com mais comentários no Brasil. Então, pô, é só mais uma meta pra gente bater, hein? Não se esquece, na moral, de passar na Binomo, tá, gente? E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi bem legal criar, eu gostei. Se tu quiser, dá like aí, mano, comentar, vai me ajudar bastante, tá? E me segue no Instagram, cara. Na moral, pô, vídeo sobre Instagram, tá ligado? Então, me segue lá, cara. Até porque, se eu fizer esse desafio, cara, e o YouTube não te notificar, tu vai saber por lá. Então, é isso. Foi muito da hora falar sobre algo que não é do YouTube, assim. Então, pô, tamo junto, cara. É isso. Até a próxima aí. Se cuida ao atravessar a rua, pessoal. Tchau.